Deve ter gente que acha que eu tô brincando né, que essa rua aqui tá com a iluminação perfeita. Mas olha aí ó, terceira vez em poucos dias que novamente a luz fica apagada. Com o Almirante Marcos Leão, 466, 510, 594, 670, 810, isso aí, caçado e no escuro, olha lá a torre de novo, os prédios com luz, e aqui esse escuro. Daqui a pouco o cidadão tem que sair com uma lanterna né, com uma vela aqui, então contar com a luz dos carros. Agora é impressionante né, esse ilume é uma incompetência absurda, porque essa vai ser a sétima reclamação que eu faço, e eles simplesmente ignoram a reclamação, não tem providência, não tem nada. Isso aí, escuridão total. Bom, quem voltou no Kassab, se ferrou né, pelo menos quem mora aqui né. E aí